Aqui está, obrigado. Bilhetes, por favor. Posso ver seu bilhete, por favor? Obrigado, senhor. Por que eu não arranjo um emprego de verdade? Fora de serviço. Bilhetes, por favor. É, meus caras eram tão gatos. Tem ensaio fotográfico amanhã. Eu acho que lá pra meia-noite, né? Eu vou pra casa me trocar e depois eu vou pra sua casa. É, amiga, foi demais. A festa lá. Bilhetes, por favor. A festa foi muito legal. Olha, é uma pena mesmo que você não foi, porque a festa foi tudo que você já fez. Posso ver seu bilhete, por favor? Eu tenho ensaio amanhã e vai ter uns gatos. Jesus, eles são maravilhosos. Eu queria muito que você estivesse comigo. Bilhetes, por favor. Porque você ia gostar muito, eu acho. Tem que desligar o celular, está na zona de silêncio. Seja, depois do meu ensaio, então, a gente pode mancar alguma coisa. Moça. É, eu sei. Obrigado. É, meu Deus, o cara está olhando para os meus peitos. Que babaca. Fazer o quê? Não é culpa minha. Que engraçado. Tá bom. Não, obrigada. Não, 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 não. Não, 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 não. Oi. Tudo bem, Ellen? 1,85, por favor. Eu não sabia que ia trabalhar hoje. É, eu estou dobrando. Tentando economizar o máximo que dá esse mês. Ah, é. O David fez a mesma coisa comigo. Você ainda está tentando sair? Ah, eu ainda não decidi. Eu não quero ficar servindo sanduíche de frango para o resto da vida. Não. Sim? Café com leite e açúcar, por favor. Pois é, quem ia querer. Promoção. O David me contou. Claro. Acho que contou para todo mundo, né? Não há nenhuma novidade. E também não é o fim do mundo. Acho que alguma coisa boa vai acontecer. Olha, você devia tentar de novo. Sabe, você é bom com os passageiros. As pessoas gostam de você. Ellen, você... Quer beber alguma coisa mais tarde? Achou que não vai ter nenhum lugar aberto. É, provavelmente não. Ah, é que eu tenho que trabalhar de manhã, então... Tá bom. Tá bom. É. Eu vou... Boa sorte da próxima vez. Ah, foi só uma coisa de momento. Deixa pra lá. Ah, eu... Tava falando da vaga de supervisor. Ah, tá bom. Ah, eu preciso me enxergar. Beleza. Mandou bem, cara. Somente pessoal autorizado. Ah, eu preciso me enxergar. 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 Aplausos 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 Vamos lá. Aqui é o maquinista. Desculpem pelo seu alavan. Parece que batemos em alguma coisa nos trilhos. Por favor, permaneçam sentados. Devemos seguir viagem em breve. Obrigado. Você está bem? Estou. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Essa foi forte, cara. Nos desculpe, senhor. Está. Você está bem? Estou. Estou sim, mas olha só essa bagunça. Não se preocupe com a bagunça, não. A gente tem um jeito. A gente devia pegar o... Está, está, está. Deixa que eu faço isso. Não sei se preocupar nunca. Tudo bem. Eu pego a bagunça. Agora você está. Obrigada. De nada. Isso aqui é seu? É, valeu. É minha também. Obrigado. É melhor você ver como... Ah, claro. Eu vou sim. Mas vocês dois estão bem, não é mesmo? Sim. Está tudo bem. Obrigado. 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 Está todo mundo bem aqui? Calma, deixa eu me sentar. Sim, sim, eu estou, mas... Ai, meu Deus, a gente bateu, o trem saiu dos trilhos. Se for se preparar assim, eu queria ter um sinto de seguro para você. Eu realmente... Tudo bem, Jeff. Mas se quiser sair, eu vou me sentar. Não se preocupe, pode se sentar, sim, por favor. Sim, estamos bem, melhor se for a cor corra. Isso aí, Chico. Sim, senhor, sente-se, por favor. Eu não acredito nisso. Olha, Chico, eu sei, eu quero ligar para minha mãe. Calma, eu podia ter morrido. Você está bem, moça? Olha, eu vou processar vocês, tá bom? Eu entendo, eu entendo a sua preocupação, mas precisa ser calma. Não encosta em que é intervertido. Olha, eu estou... Vamos lá. Meus senhores, tá bem? O que você acha? Droga. Amigo, você tá bem? Tô, a gente vai sair. Eu acho que sim, eu tô esperando o maquinista. Espera só um pouquinho, tá bom? Ô, senhora, você tá bem? Derrubei meu livro. Derrubou seu livro? Tá bom, espera. Aqui está o livro, senhor. Prontinho. Aqui está. Obrigado. Perdi a página agora. Aqui eu estava lendo. Eu tenho certeza que vai encontrar. Fica aqui, fica calmo, tá bom? Maquinista, aqui é o guarda. Oi? Oi? Senhoras e senhores, pedimos desculpa pelo atraso. Ainda tentamos contato com o maquinista. Obrigado pela paciência. E aí? O que é que é? É, a gente vai dizer... Ah, minha nossa Vem aqui, amigo Vem cá 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 O maquinista está tentando resolver É isso que está acontecendo Tá, então talvez ele consiga fazer o trem entrar? Bom, na verdade eu não sei, talvez sim, talvez não O trem está mesmo quebrado ou não? O que foi que ele disse? Nós ainda não conseguimos O que? Esquece, eu mesma vou perguntar Não, você não pode fazer isso Ah, não posso, tá bom Não, não, a gente não sabe onde ele está Espera um pouco Você está dizendo que o maquinista sumiu Ai meu Deus Ele... Ele só não voltou Pra onde ele foi? Eu não sei, eu estou tentando resolver Eu não queria deixar vocês preocupados Por isso eu não falei nada antes Não adiantou de nada, não é? Imagino que você não saiba operar esse trem, não é mesmo? Não, eu não sei Chama o seu supervisor no rádio É, senhora, chama isso É, malta Ele não pode passar a noite toda aqui Eu quero meu dinheiro de volta Olha, por favor Eu sou o meu supervisor agora 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 Ou ficamos sentados aqui escrevendo nossas cartas de reclamação Ou nós fazemos alguma coisa Ah, que estranho Ah, que estranho Essas são as regras Eu não posso deixar vocês saírem Ah, isso é indico Senhor, não vai conseguir abrir sem as chaves E por acaso você tem as chaves? Tenho Será que poderia, por favor, usá-las? Ah, qual é? Não, senhor Eu vou perder meu emprego Eu não posso abrir essa porta Escuta Nós podemos seguir os tristes Eu não acho que isso seja um problema Ah, vamos aí Já parou de chover Por favor Vamos Então Fala Eu não posso sair do trem sem esses senhores Então tenta acompanhar a gente, filho Vamos Moço Você não prefere passar a noite na sua própria cama? Pega as chaves Ah, por favor Eu vou perder o meu emprego por isso Então vá Anda Bom, rapaz Bom, rapaz Tudo bem? Então vamos Vamos Só fiquem aí embaixo Tudo bem? Isso Formem uma fila Fiquem do lado do Vai dar tudo certo Do trem Vai ficar tudo bem Esperem aí, por favor Devagar Você quer uma ajuda? Passa uma fila aqui do lado do trem, por favor Isso Do lado do trem, isso Ah, desculpa Não, eu primeiro Tudo bem? Tudo bem, eu vou primeiro É É bem ótimo, né? Tudo bem, hein, amigo? Opa Cuidado Você vai ficar bem Não se preocupe Continua Continuem descendo Isso Tudo bem Pode ver Tudo bem Cuidado Com calma Obrigada Isso aí Agora, senhor Devagar, tá bom? Você vai apoiar o pé Com calma Com calma Com calma Isso Muito obrigado De nada E finalmente Isso Obrigada Não tem de que Com licença, você pode Bem, pessoal Vamos ficar todos juntos Por favor E tomem cuidado Onde pisam Eu Vou procurar Iluminar os trilhos Legal Vamos lá, chefe Fiquem juntos E você tem uma lanterna Por acaso, patrão? Foi isso aí Hein? Fiquem bem próximos Por favor Ei É vazamento Bom Por que você não fica Do meu lado, hein? Não queremos que você tropece Fiquem juntos Por favor Não é mal Vocês dois Com a frente Sabe onde estamos? Deve ser a Tottenham Forest Tudo bem aí atrás, senhor? Tudo bem com o senhor? Pessoal, pedimos desculpas Por isso, viu? Cuidado onde pisam, hein? Escuta, dá pra ir mais rápido Aí na frente, por favor Eu quero sair daqui Hoje ainda Ai, eu quase caí Sua família Tá te esperando? Olha aqui Andar pela floresta Não é o meu passatempo preferido Ai, dá medo Isso é bem ruim, né? Não pode deixar a gente aqui Eu só quero ver uma coisa Aonde você vai? Dei O que? Pelo amor de Deus Não se preocupe É só um ser Não se preocupe É um animal Continua aí, vai A gente não sabe o que está esperando Não deixa isso Fica tranquilo Se todo mundo ficar junto Vai dar tudo certo Gente Vai dar tudo certo Não precisa ter medo, não Cuidado aqui Espera aí Está chegando uma Vocês acham que pode ser um maquinista? E por que ele estaria no meio do mato? Eu não sei Eu Todo mundo espera aqui Não podemos continuar andando? Como assim espera aqui? Eu só quero ver uma Não, não Espera aí você Deixa a gente aqui O que é isso? Deixa que eu me fui Aonde você vai? Já o que foi? Vai Vai Voltem para o trem Todo mundo Rápido, rápido No trem Voltem para o trem Entrem no trem Vamos Vamos lá Gente, vamos lá Vai, corre Vai, vai Rápido Vai, Rápido Abre a chave Abre a chave Vem a chave Abre a chave Abre a chave Abre a chave Vai Rápido Rápido Anda Anda! João! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Eu tô tentando! Espera! Vai, vai! Espera! Vai, vai! Vem! Soia! Soia! Vem, vem, vem! Espera! Rápido! 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 Isso! Isso! Força! Rápido! João! Espere! João, para de besteira! Sai da minha! Vem aqui, João! Vem aqui, João! Por favor! Vem, vem! Esperem! Vamos! Esperem! Rápido! Despressa! Vem! Rápido! Isso! Isso! Força! Vem! 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 Não! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Segura aí! Tem mais que tirar! Pronto! Pronto! Vocês tem que levantar ela, vai! Levanta! Ai meu Deus! Fica calma! Fica lá! Calma! 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 Eu já fiz aqui com ela! Isso! Calma! Calma! Calma, a gente vai cuidar de você! Calma! 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 Não dá pra ver nada! Pega o kit de primeiros socorros! E água, tá bom? Cuidado, gente! Cuidado com os pés dela! Respira! Isso! Sai da frente! Cuidado com os pés dela! Calma! Vai ficar tudo bem! Calma! Todo mundo! Fica calmo! Eu não sei! 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 Calma! Não sei! E a porta? A porta está travada! Confere a porta! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ai! Deixa a porta pra lá! Faz ela ficar quieta! Pelo amor de Deus! Calma! 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 Calma a boca! Calma a boca! Calma! Qual o que não quer essa? Calma! Calma a boca! Droga! 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 Shhh! Shhh! Silesio! Shhh! Shhh! Já foi, já foi, já foi, já foi, calma, calma, graças a Deus, ela tem que ir para um hospital, ela tem que ir para um hospital, Jo, Jo, a gente tem que, tem que ligar para alguém, Jo, 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 a gente tem que ligar para alguém, Jo, 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 a gente tem que chamar alguém, a gente tem que, tem que ligar para alguém e chamar alguém, Jo, Jo, agora, agora, vai, agora. Aqui é o trem de Eastboro, solicitando assistência médica imediata. Alô? 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 Você está bem, amigo? Eu estou, estou sim, é que estava funcionando, sabe? E se a gente ligar o motor? Eu não faço ideia de como operar um trem em você. Eu conheço motores, motos, cortadores de grama, meu pai trabalha com isso. Concertos, aqui está o problema. Abraçamento? É, a mangueira deve ter quebrado quando batemos. Deve ter alguma coisa no tanque, mas sem pressão não dá para dar partida. Vou acertar. Melhor avisar, pessoal. Melhor avisar, pessoal. Vou acertar. Vamos lá. Vamos lá. Agora a gente vai ter que ficar aqui e esperar por ajuda. Minha esposa precisa de um médico agora. Enquanto isso, nós somos um trem cheio de hibisca de urso. Não era um urso. Ursos não oivam. O que é então um lobo? Um cachorro não faria isso. Não tem ursos e lobos nessa região há séculos, né? Então que animal feces com ela? Não era um animal. Parecia mais um homem. Fique deitada, querida. Tem que descansar. Não, vocês não estão ouvindo. Não entendi. Não era um animal. O que aconteceu com o maquinista? Fala. O que você está escondendo? Isso foi dentro do trem. Dentro? O que você vai fazer? Não. Essa não é o... O que você está escondendo? Você tem uma faca, não tem? Por que eu teria uma? Fora de serviço. Abriu lá, vai. Vai rápido Rápido Não, não, não Mas o que que é isso? Mas que porra Droga Ai, tá com cheiro de mijo aqui Quem é você? Ele é um dos passageiros Ajuda ele Eu não acredito nisso Então, então Você tá dizendo que Que a gente já passou de Perrox Hill Você não A gente disse Sem sinal Que surpresa Eu não acredito Que perdi minha estação É um prazer Tê-lo a bordo Calma Eu preciso ver a sua ferida Que parada querida Ela tá com febre Olha, eu já cuidei De mordida de cachorro Mas Eu não sei o que fazer Ellen Senta e fica calma Tá bom? Você está aí? Você está aí? O que ela tem? Estão cuidando dela Não se preocupe Ela vai ficar bem Tinha tanto sangue Minha filha tem sapatos iguais a esses Eles são legais Valeu Ela não vê a hora de ser adolescente Ela quase nunca fala comigo Ela diz que eu faço Ela passa vergonha Você parece tão legal Minha mãe é minha melhor amiga Jura? Então eu posso ter esperança? Ela não vai ficar preocupada com você? Não, ela geralmente está dormindo Quando eu chego em casa E nos fins de semana Ela fica E eu raramente a vejo Voltou O que foi isso? Talvez alguém tenha vindo Shhh Eu estou com medo Aonde ele vai? Está tentando entrar Fiquem quietos De quem é este telefone? Gente, alguém tem sinal Alguém tem sinal Não é o meu Ai meu Deus É o meu Então atende logo Atende, anda Alô Alô Dorme e furta Aconteceu alguma coisa Mãe Mãe A gente precisa de ajuda Fala Fala Mãe Me dá isso aqui Anda Me dá isso aqui Sai daqui Mãe 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 Anda, tira ela daqui, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vem, anda, para, Calma, cala a boca, acho que foi embora, mas o que é isso, alguém sabe, um cachorro não, eu tenho certeza, agora cala a boca, Ela morreu, nós temos que voltar, ela pode estar viva, não podemos entrar ela lá, porque você não deixou eu, me solta, deixa eu ir, me solta, a culpa é sua, para, Eu não quero estar sentado esperando, você tem que fazer alguma coisa, foi muito fácil para ele entrar, o que a gente vai fazer, para começar a parar de ouvir esse idiota, ele está fazendo o que pode, eu nem devia estar nesse trem, chega, Vocês querem morrer hoje? Porque se quiserem, é só continuar reclamando e brigando, e logo aquela coisa que está lá fora, resolveram para vocês, Se vocês ainda querem ir para casa, mudem de atitude, é um animal, animais caçam presas, fáceis de pegar, é só para nós, sentados aqui esperando, Então vamos dificultar, um pouco as coisas, para esse desgraçado, pode ser, tem alguma ferramenta nesse trem? Não, 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 não O que foi, cara? Tá passando mal? Eu comi alguma coisa que me deu dor de barriga. Não é fácil, né? Eu vou te ajudar, tá bom? Tudo bem. Os treinos. Obrigado. Escuta, desculpe eu ter sido estúpida com você. É que eu passei muito tempo da minha vida nesse trem. Nem me fala. E caso de emergência mais seguro, permanecer no trem. Desculpe eu ter sido estúpida com você. Jani, quero um pouco de água, querida. Desculpe, está quase vazia. Tem água em algum lugar? Ele está com a última garrafa. Tá bom. Me disseram que você tem uma garrafa de água. Ah, tenho sim. Qual era o nome dela? De quem? Da menina. Da menina que foi... Ah... 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 Eu não sei. Você tem filhos? Sim, tenho... Uma filha que vai fazer 13 anos. E você? Não era pra ser... Nós queríamos, mas... Como sempre falamos, temos um ao outro e é isso que importa. Obrigado por nos colocar no trem. Ah... Que isso? Ah... Está se saindo bem, sabia? Ah... 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 Vai voltar sabia? O que? Nosso amigo lá fora vai voltar. Talvez não. Talvez já tenha cansado. É. Uma coisa. Casa de campo. Esposa. Filhos. Cachorros. Tudo mais. Mas daí... Tem isso. Apartamento na cidade. Cinco minutos do escritório. Bela vista da Tower Bridge. Perfeito pra receber mulheres. Descre... Esses mundos nunca se cruzam. E todo mundo fica feliz. Bom pra você. A questão é... A gente faz o que é preciso pra sobreviver. E as vezes... Não é muito legal. Olha esse pessoal. Velhos fracos com medo. São vítimas naturais. E quando aquilo voltar. Quando entrar aqui. Você pode ficar com eles. E esperar sua vez morrer. Ou pode usar as suas chaves. E abrir uma daquelas portas. E talvez... Talvez nós dois possamos... Sair daqui vivos. Os mais fortes sobrevivem amigo. Pensa nisso. Que nojo. Que nojo. Jenny. Jenny está me ouvindo. Jenny. O que que está acontecendo com ela? Ela precisa de ajuda. Está doente. Por que que os dentes dela estão caindo? Cala essa boca. Escuta. Eu só estou... Eu sei que é o para. Já chega. Joe. Joe. Falta alguém. O cara do futebol. O que? Ele falou aqui no banheiro. O que que você está fazendo? Ele já era. Você não sabe. Vai. Não. O que? Espera aqui. Rápido, hein? Ele vai. Ele vai aonde? Ele vai aonde? O que que está acontecendo? O que foi agora? Rápido, abre a porta. A gente tem que voltar para outro vagão. Aqui não é seguro. Mas que droga. E fui. Pô. Anda rápido. Não posso nem ir no banheiro. Vamos. Sério. Mas que droga. Vem, pô. A porta... Me pegou. O que? Pô. Não. Estou conseguindo abrir a porta. Droga. Não. Para mim já deu. O que que você está fazendo? Ele está demorando muito. amigamos. Amigo. 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 Tchau, tchau! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ai, abre sua porta de porta! O que você está fazendo? Estamos presos nesse trem. Mas e o Joe? Ele fez a escolha dele. Pelo menos ele teve coragem de tentar. Você devia ter ido com ele. Devia estar ajudando ele. Ele tem que sair desse trem. Temos que tirar eles também. Rápido. Droga. A chave. Não fecha a porta. Não fecha a porta. Rápido. 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 Não vai fechar. Rápido. 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 Ei. Esses são um chão. Oi! O que é isso? Oh, não! Vamos lá em! Vamos! A gente está com a mão de uma coisa, a gente está com a mão de uma coisa. Morre! 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 Estabou! É me soca! Está morto. Está morto. Está morto. Está tudo bem. Tudo bem. Cuidado. O que é isso que a gente matou aí? É um homem. As pernas. Os dentes. Eles parecem de cachorro. Estão mais para o lobo. O que foi? É o que eu acho. O que você acha? Não é óbvio? Isso é um lobisomem. Tipo, uma ceia. Coisas. Não. Mas olha as pernas. Três juntas. Os olhos. Os dentes. O que quer que seja. O que quer que seja. Isso aí é um híbrido de homem e lobo. Está usando uma aliança. Olha. Ele era como a gente. Talvez seja uma doença. Alguma coisa que você pega de animais. Uma mordida. Uma mordida. Uma mordida. Uma mordida. Uma mordida. Absinda. São muito jovens para se lembrarem do acidente ferroviário de Thornton Forest, 1963. Um trem noturno descarrilhou. Foi bem perto daqui. Chegou ao local. Não tinha ninguém para salvar. Tem várias histórias sobre o que eles encontraram. Corpos comidos por animais. Alguns desapareceram. Nunca descobriram o que aconteceu. Eu nunca mais pensei naquilo. Até hoje. Já aconteceu antes. Mas a gente matou ele, então tá tudo bem. Tchau. 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 Janie? 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 Eli? Lógico, ela é um deles. Deixe ela em paz. Ela tá doente. Não tá, não. Ela tá infectada. Todo mundo aqui sabe disso. E pra sobrevivermos, ela vai ter que morrer. Se você encostar num fio de cabelo da Jenny, eu quebro o seu pescoço, moleque. Eu acho que não. É longe dela, tá bom? Longe dela. Tá bom. Não, não, não. Solta. Não, para. Não, para. 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 Que é ela? Por que não se senta, senhora? Jed? Jed, de onde estou? Tudo bem, Jenny. Tudo bem. Eu estou bem aqui. O que aconteceu? Obrigado. Obrigado. Me dá o seu cinto. O quê? Me dá o seu cinto. Amarra ele. Com prazer. E ela também. A gente não pode ficar aqui. Não vamos ficar. Não vamos ficar. Você já fez isso antes, né? Safada. Se a gente consertar o vazamento, dá pra gente sair daqui. Nós só precisamos sair daqui. E quem vai? Eu. Eu sou o único que sabe dessas coisas. Só que alguém vai comigo. Eu posso ir. Então, resolvido. Peraí, o delinquente vai consertar o trem. É isso? Eu conheço motores, ô idiota. Sei. Eu passei na faculdade de engenharia. Por isso que eu estava na cidade hoje. Fica de olho. Pode deixar. Vamos. Luzes do motor. Se ficarem verdes é porque consertamos. E esse é o indicador de combustível. Se o ponteiro se mexer, você vira a ignição. Aqui. Aí a luz... Só isso? Não. Depois tem que preparar a bomba. Empurra isso aqui com força. Aqui. Vai empurrar... Assim, pra frente. Depois vai empurrar o acelerador bem devagar. Pra tirar a gente daqui, tá? E se você não me esquecer, eu te pago uma cerveja. É verdade? Sobre a faculdade? É. É verdade. A sua terno é gravata na lixeira. Aquela vaca falou que eu tinha que ser nível A. Vamos ver se ela tava certa. Tá legal, espera. Acho que você devia dizer alguma coisa. Aqui quem fala é o guarda. Eu quero pedir desculpas mais uma vez pelo atraso na viagem de hoje. Algumas horas, éramos estranhos. E a maioria gostaria que ainda fôssemos. Mas agora vamos tentar sair daqui. Vamos fazer o que for preciso pra sobreviver. Juntos. Todos nós. Eu sei que vocês só querem ir pra casa. E eu também. Próxima parada, Estiburro. Tá pronto? Tá pronto? Ilumina aqui embaixo. Tá pronto? Aqui. Fica, eu vou ali, tá? Beleza! Ah, isso aí! Beleza! Você não se lembra de mim, não é? E deveria? Passei a noite tentando lembrar. Deve fazer uns três anos. Eu fui fazer uma entrevista na sua empresa. Eu achei que estava indo bem. Mas você não parava de olhar pro meu decote. Você tinha uma marca de aliança na mão esquerda. E... Pelo visto, você não foi aprovada. Eu era mais do que capacitada, mas você estava mais interessada em me levar pra casa pra... Saber mais. É... Você tem razão. Eu não me lembro de você. Mas conheço bem seu tipo. Ah, é mesmo? Você chega um dia no meu escritório. Toda animada. Prontinha pra disputar um lugar na mesona com os caras. Aí, dois anos depois, pede uma licença de nove meses. E... Sempre cansada. Consumida pela culpa. E os quilos pós-gravidez dificultando sua escalada de volta ao topo. Acabou o ânimo. Acabou o ânimo. Nossa. Eu tenho pena da sua esposa. Espero que não tenha filhos pra estragar também. Por favor, Jenny. Aguenta firme. Vamos tirar você daqui. Para de falar besteira, vovô. Não tem como ajudá-la. Ela só precisa chegar no hospital. Lá vão poder fazer alguma coisa. Se não fizermos alguma coisa como ela adora... Vai ser tarde demais. Seja bem. Jo... Escuta, por que você queria aquela promoção ridícula? Sei lá. Eu achei que pudesse mudar alguma coisa. Fazer as pessoas me notarem. É o que você faz que importa, não o que está escrito no seu crachá. Você ajudou essas pessoas. Você ajudou todos nós. Eu estou pensando seriamente em mudar de carreira depois de hoje. Eu estou pensando em mudar de carreira. Eu achei o vazamento. Pouco qualificado, caramba. Tá aqui, me deixa vir, inglês. Aqui, pega. Tá aí, né? Droga. Escuta. Sabe aquele lance todo com o machado? Eu não sei o que deu em mim. Tá tudo bem, cara. Tá tudo bem. Mantenha a luz aqui, cara. Ó, Matt, cadê a luz? Matt? Matt? O que você está fazendo? Babaca. Quem é? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olhei. Onde é que está você? Onde é que está você? Onde é que está você? Olha, eu... Sobre aquilo que aconteceu... Desculpe... Aconteceu tudo tão rápido! Cadê você? Me ajuda? Sobre aquilo que aconteceu... Sobre aquilo que aconteceu... Uuuuh! Onde é que está saindo que está a morrer? É a morrer! Avada! Não! 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 Ah, droga! Ei! Socorro! Métil! Ah, que droga! Ela tá se transformando! Anda! Me tira daqui! Ela tá se transformando! Anda! Não ouviu aquilo? Tem um lobo lá fora! E tem um lobo aqui dentro! Nós vamos todos morrer! Vai, me solta! Deixa eu pensar! Socorro! Me solta, sua faca imbecil! Ah, vai, 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 vai! Vamos lá! Isso deve dar! Meli, rápido! Ok! As luzes acenderam! Ah, tá bom! Combustível? Combustível, ignição, tá bom! E depois, preparada! Vamos lá! Ah, tá bom! Vamos lá! No meu pop Motivo, bugou! Run! Our job! Onra! Ai! Aí! 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 Olha! Tchau, tchau. 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 E pra onde a gente vai, chefe? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.